Por ano, em média, o INSS gasta 8 bilhões de reais com as despesas decorrentes de acidentes de trânsito. A ideia é que esse dinheiro seja devolvido aos cofres públicos pelos motoristas causadores dos acidentes. Hoje, aqui em Brasília, foi protocolada a primeira ação regressiva de trânsito. Todos os anos, 40 mil brasileiros morrem no trânsito. Parentes de pessoas mortas em acidentes têm direito a receber pensão quando as vítimas são seguradas do INSS. O Instituto quer agora que os responsáveis pelos acidentes devolvam esse dinheiro aos cofres públicos e vai entrar na justiça quando o desastre for causado por motoristas alcoolizados que dirigiam em alta velocidade ou na contramão. Hoje foi ajuizada a primeira ação. Nós estamos falando aqui de recursos que saem do fundo de previdência, que é resultado das contribuições de todos os trabalhadores brasileiros. E quando nós ingressamos com a ação para fazer a recuperação desses valores e os benefícios pagos, nós estamos fazendo justiça para que quem trabalha tenha lá os seus depósitos todos os meses garantidos e não sendo usados para pagar benefícios de pessoas que atuaram com irresponsabilidade no trânsito. A ação protocolada hoje se refere a um acidente que ocorreu nesta rodovia no Distrito Federal na madrugada de um domingo, três anos atrás. De acordo com o relato da polícia na época, dois carros bateram de frente e um deles capotou. O processo diz que o motorista responsabilizado pelo acidente teria ingerido bebida alcoólica, dirigia em alta velocidade e trafegava pela contramão. Cinco pessoas morreram. O INSS paga pensões aos dependentes das vítimas. Há relatos nos autos que um terceiro parou o carro para ajudar e ele brigou com esse terceiro. Então, o caso é gravíssimo. Ele concorreu de forma direta para o acidente, ele é o responsável direto. E mais, até ao socorro ele se omitiu, se preocupando, conforme os relatos, em chamar a seguradora, de vez de tomar as medidas necessárias para um acidente de tamanha gravidade. O INSS já move ações desse tipo para cobrar ressarcimento de pensões por acidente de trabalho quando a empresa não cumpre as normas de segurança. O ministro da Previdência afirma que essas medidas têm um caráter educativo mais importante do que o ressarcimento do dinheiro. Agora o condutor de veículo vai pensar sobre tudo isso antes de dirigir embriagado. Eu acho que a Previdência está dando um exemplo de responsabilidade perante um cidadão que se vê de repente diante de um acidente de trânsito causado por um irresponsável. Obrigado. 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 Obrigado.